Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo desse Bind of Eyes, aqui jogando com o nosso Truta Sangue Bom... Oh, e Burning Basement. Truta Sangue Bom Deloche, cara, parte positiva, eu tenho pedras. E pedras sempre... Ah, olha esse cara, pulando de um lado pro outro de maneira psicopata, caras. O que eu preciso aqui urgentemente? Aquela velha e boa estratégia, né, uma bomba pra gente poder seguir bem. Deixa eu apagar todos os fogos aqui, vai que eu consiga... Hum, olha a bomba saindo, irmão. Vamos lá, cara, aquela bomba mild. Vamos lá. Beleza? Duas bombas, já me sinto um pouquinho mais confortável de estar lutando contra o boss, mas não contra os inimigos, tá? Contra os inimigos eu precisaria de alguma coisa que faça sentido. Bom, achei que o fogo me esconderia e o cara não atiraria contra mim. Mais uma bomba sensacional, rapaziada. Vambora. Ah, bem mais ou menos. Eu acho que eu deveria ter explodido ali, né? Olha essas darmas. Ele não pisa porque ele tá voando, é verdade. Eu vou rolar. Vô, ali. Cara... Se eu fosse uma low-verse, eu pegaria. Como eu não sou, eu vou rolar, vai. Ah, caramba. Vou confessar pra vocês que eu me sinto até o meu mal. Minha vontade era de pegar, sabe? Eu tô com vontade, inclusive, de fazer uma runzinha nesse boneco. Na real, eu queria fazer uma run de Dr. Feroz mais... Set Bombs mais Brainstone. Seria uma run bem legal de se fazer. Energy? Worth? Hum... E o Zebu, coloquei umas moedinhas aqui na run passada. O que foi simplesmente sensacional, cara. Tava precisando e tava precisando hard dessas moedas. Candy Heart. Holy shit, boys. Candy Heart é muito bom, velho. Só que, infelizmente, pra esse boneco aqui não funciona. Ainda mais se você pega o Candy Heart logo no primeiro andar. Cara, avassalador. First item? É isso mesmo, produção? First item? Holy crap. Temos aí, talvez, a melhor run da história, tá? Onde eu... Ah, vou explodir. Onde talvez eu precise focar. Ah, sacanagem. Sacanagem. Onde talvez eu vou precisar focar? No Lucky, né? Não que a gente já não foque jogando com esse boneco. Mas um Luckyzinho aqui, ele vai ser simplesmente avassalador. Calma. 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 Oh! Merrill. Puta merda. Eu preferi tomar um tiro no pé, cara. Meu caralho. Como eu odeio esse item, velho. Meu Deus do céu. Merrill é uma das maiores decepções da minha vida. Não humilda. Na boa Tá lá Damage Mais o nosso luck up Que é simplesmente incrível, tá? Esse efeito aqui, evidentemente Foi por conta do meu item de barra de espaço Ah, eu tô sem chave? Eu tenho bombas Cara O que eu vou fazer? Eu vou dropar esse item Porque por um instante me deu certo Pesar de tê-lo Me deu um medinho aqui de usar E... sei lá Me dá mal Vamos fazer o seguinte Vou entrar aqui Ai, jogo do céu Ai, que sacanagem Então bora Cara, eu só preciso de mais uma condição aqui Pra gente literalmente Vencer Aqui eu posso até gastar essa bomba Note como que muda, né? O cenário What? Pra quem tava desesperado Pra encontrar bombas Agora eu já Me dei até a liberdade De zerar essas mesmas bombas Interessante Com o foguinho Ele muda a perspectiva da run Muda a perspectiva da run Tranquilo Tá Tá Parece que eu lutei essa mesma sala no andar passado, né? Interessante Mais uma grana Pô, por enquanto eu não consigo fazer nada Com esse dinheiro Que não tá ruim Eu só não tenho possibilidade De fazer a festa Bora Ah, fogo Mais um damage Nossa, a gente tá muito bem, cara Pra essa altura do campeonato Porque o damage Ele trouxe ali Consigo luck up Note que eu só tô seguindo, né? Mas eu vou voltar Pra poder pegar aquela bomba lá, rapaziada E você, parceira? Ok Damage range Worth Eu vou Ó Pra deixar as coisas mais interessantes Eu vou ignorar completamente o pacto com o Demon E vou de pacto com o Anjo Tá Eu sei Eu sei Ai, não Ai, não Eu sei que o pacto com o Anjo Ele é tão forte quanto, né? É... Eu sei que vocês gostam, né? Inclusive sente até saudade Mas pra gente ter um desafio extra aqui Eu vou de pacto com o Anjo mesmo Vamos lá Colocar essa bomba aqui Procê pra ser uma chave Ah Worth Bora Damagezinho Tá ficando bom 5.53 Pra essa torre do campeonato aqui Tá bem de boa na lagoa Cara Ice Fear shot Tirzinho E é um tirzinho importante pra gente Tirz esse Que a gente ainda não tinha Vou dar uma olhadinha na... Na loja E aí a gente vai ficar bem tranquilo Bora Cara Itens simplesmente maravilhosos, tá? O que? Coloquei aí em cima Boa Beleza Com certeza Another lookup Aqui eu vou explodir Na verdade eu vou queimar o cara, né? Mais um aqui Bora Caraca Não é em jogo Beleza E um último ali do outro lado Holy shit Diferença, né, cara? Cara E eu tenho agora More Options Que é simplesmente Wonderful Let's go O que eu preciso agora Urgentemente É simplesmente Conseguir fazer a festa Dentro Dentro do anjo Vai dar certo Top Maze Dentro do anjo Dentro do anjo Beleza Beleza A única coisa que é meio charope dele É o Fear, né? Eu não gosto muito de Fear Esses efeitos nos bonecos assim Às vezes Acabam me atrapalhando Prefiro ter um controle um pouquinho maior E dois corações fantasmas, tá bom Valeu uma tentativa, se eu fosse pro anjo direto Seria maravilhoso Como eu tenho 100% de chance aqui de anjo nesse andar Ai ai, essas salas valem Muito a pena A única coisa que eu não gosto no anjo É que eu perco a possibilidade de 90 lives E pra esse boneco aqui, holy shit Sempre muito bom pegar Meu Deus Eu saio, eu volto Mesmo tendo a certeza Que não me impacta simplesmente entrar Cara, o que eu puder evitar aqui De levar dano, eu vou evitar Mas o dano não existe Eu sei Essa é a graça Olha o Maze como ele vai Homem Bombs Eu vou de Homem Bombs, tá Gosto Garanto ali mais um Umas bombinhas Que pra mim faz todo sentido Gosto muito Cara, e novamente eu tô sem chave pra entrar aqui Jesus Pai, cheioz Boa Boa A carta boa pra caramba Principalmente pra XL A gente já entra Liberando o mapa E consegue potencializar No boss eu vou ter dois itens Torcer pra sair qualquer um Boa Torcer pra sair qualquer um com o Tears Vai ajudar bastante Ok 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 Eu vou comprar isso E vou donatar o resto Vai Vai Isso também Duas Descentes Bora Bora Sai fora Caracas O mapa tava em cima aqui do bagulhoso E por um instante Eu jurei que era espinho Eu falei Cara, é o fim Acabou a streak Cheio de passagem secreta Não tá? Eu tô doido 45% de chance com o anjo Eu vou ter bastante fogo A partir de agora O que é que eu vou fazer para você, senhor? Hum, isso aqui vai me dar move speed, velho. Filho da puta. Ai, vambora. Aqui eu vou de The Sun pra gente poder potencializar o andar. Ah, Cruze of the Lock. Motherfucker. Ah, não, mano. Box é muito ruimzinho. Marbles. É Marbles, na verdade, né? Matou esse cara, porque eu não quero nem sonhar em ter que encostar nele. Qual que vai ser a pegada aqui agora, galera? Ah, Marbles é muito bom. Eu quero tentar utilizar. Vamos rolar o itemzão aqui da sala da Battle Arena. 10 centavos eu posso jogar mais duas vezes. All right. Ai, pensa no bicho azarado, irmão. Holy shit. Eles vêm de The Lucky no impacto ali, né? Cara, eu posso até arriscar pegar ali, mas não vou, tá? Eu não vejo como bons olhos estão. Cara, só tem um que me interessa aqui, é o 5. Vamos ver? 3. Olha todos os itens do Isaac. Não é ruim, inclusive, é bem bom, na real. Mas depois de quando você tá com aquela build cansada e fala assim, nossa, só um milagre pra me salvar. E aí você vai lá e troca, às vezes você vai trocar 6 por meia dúzia, lógico que vai. Mas de modo geral você tem uma chance extra de sobrevida, né? Já é vantagem pra caramba. Eu acho que essa sala tinha a obrigação de te dar alguma coisa bacana. Será que tem Sky? Holy shit. Bom item. Contagem é bem legal, tá? Matando o primeiro inimigo da sala, ele solta ali um punzinho maroto e esse punzinho maroto pode simplesmente infectar o restante. É massa. Holy shit. Beleza galera, o que que aconteceu, o que que eu fiz? Deixa eu explicar pra vocês. Eu peguei o livrozinho porque ele aumenta consideravelmente as minhas chances de pacto. É isso. Aqui eu vou comprar. Isso. O intuito era vir realmente uma bateria. Legal, o restante eu vou donar, tá? Pô, a gente vai passar de 200 moedas aqui, o que vai ser bom. Luck, worth. Cara, a máquina não travou. Eu tô com 14 de luck. Praticamente todos os meus. Roll it. Eu vou de cheers. Shout, despedida ou não me impacta. É isso. Esse andar deu o que tinha que dar. Cara, e a gente tá bem pra caramba. Holy crap. Me dá até vontade de fazer merda. É um negócio impressionante. Eu não vou. Vamos de The Sun. É louco, tio. Pode. Olha o contágio. É muito bom, né, velho? Fora, vamos ver. Ótimo, dei. Shiny Rock, que é muito bom pra ganhar uma grana, mas a gente não tá precisando disso por enquanto. Só tem uma chave, esse baldo dourado aqui, por hora não me serve. Fora, segura. Ai, caracas. Que snipada na minha face. Ah, vou segurar a Temperance aqui, já não tem mais caminho. Tá, tá saindo secreto aqui do lado. Dei a mão. Muito, muito cuidado com esse foguinho. Você vê que é um péssimo local pra... Ah, é, é, é. Sai, filho. É um péssimo local pra gente poder explorar a passagem secreta. Que é problema, meu irmão. Como o jogo tá me dando dinheiro, velho? Eu gosto desse sec. Eu gosto principalmente por conta do leitinho que ele joga no chão. Pelo teu tamanho, você é até ágil, né? Cara, não faz sentido. Esse trinket, ele vai me dar um luck muito bom pra tudo aquilo que for correlacionado a luck no tier. Bacana. Só que eu tô com um bagulho... Ai, caramba. Tá de fazer mega, né? Só vou rolar. Dupla bomba. Que não vale nem comprar. Beleza? 15 de luck. Mais chance de pacto com o anjo, que é o que eu tô procurando. That's it. Cara, esse maluco aqui é problema, tá? Por sorte, eu consegui matar ele muito rápido. Posso ter mais luck, o que é muito bom? Segura. Eu vou ser griddle. Vamos rolar. Proleta. Nossa! Ai, cara, fodeu a marca. Meu Deus do céu. Vou pegar isso aqui, mas assim... Ah, inclusive, rapaziada, eu vi, tá? Todo mundo comentou que chegaram ao entendimento que se eu morresse, utilizando qualquer subterfúgio de reviver, eu não perderia streak e tal. Dedo gordo, cara. Fui voltar a mão pro teclado. Meu, caralho, mano. O que que eu fiz? Vou tentar não fazer, mas se por acaso acontecer, agora a gente já tá praticamente alinhado, né? Olha o contágio, mano, como esse item é interessante. Ainda vou precisar aqui de... De alguns luck ups e tal. Enquanto a gente tá bem. De full. Cara, esse item aqui definitivamente não vale a pena de maneira alguma, né? Eu vou até dropar essa carta. Uh. Ah, que pena, cara. Eu até tentei dar uma acelerada aqui, mas não vi gol, hein, galera? Pô, tem tempo que eu não dou uma roubada no boss rush. A próxima run, eu acho que eu vou tentar iniciar já com esse pensamento. E acelerar e a gente fazer a festa no boss rush. Aua. Uh. 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 Lucky foi pra 30, malandro. Ai, caralhos. Ai, caralhos. Tá bom. Consegui aqui com a minha... Ah, eu poderia só ter rolado ali também, né? Cara, a sala dourada... Aonde? Uh. Ah, que jogo ruim. Vambora. Ah, cara. Aura é mil que suicídio? Caralho. New game. É isso aí, pessoal! 5.15 de Tears Vamos no caminho Meu Tears sobressaiu por conta do Mons Perfume Funciona tão bem esse item Luckzinho brutal 16 de Luck Seria delicioso Opa, tá uma pedra marcada aqui Sparock Jogo ruim É um caminho diferente, eu vou pra baixo dessa vez Bom que eu ganhei um damage Sem pacto pra mim, mas tá tudo certo Se isso é um pacto com o Zemon Bom Vou confessar pra vocês que eu não vou achar muito ruim não, tá? Assim não rola, cara Tem muito item maneiro com o Zemon também French Ah, cara Apenas meta Isso eu tchau ANC Mas não vai ficar Mas não tem muito um pacto com Cuuras Não twitcham É, sim Todoê Se eu puder imitar dessa sala aqui é negócio pra mim, vambora. Cadê? Muito bom, rapaziada. Quero. Brandzinho, bem-vindo. Vou pegar por conta do Home Speed, minha filhada é demais. Cara, o Noa ali também, pro Deloche, ele é muito bom, porque ele impede com que você tenha itens de barra de espaço, né? Ele previne, na verdade, que você encontre esses itens perdidos por aí. Opa! Porf, o jeitinho que eu gosto. Cadinha. Ah, vim pra recuperar. Perda. Estou rica? Cheit. Cara, não me deu item, mas no geral foi bem bom, viu? Engraçado, apesar de estar muito forte, eu não tô me sentindo confortável de peitar o Rush, por exemplo. Esse é por conta do Tears, eu acho que o Deezer tá maluco de boa, né? Caralho. Damage range? Ou eu vou de Tears? Eu vou de Damage range, vai. Tá uma boa. Cara, eu vou de Vela. Aqui eu vou rolar. É um escudinho e tal. Não vejo muita graça nesse escudo. A quem adore, tá? E tal. Mas eu, particularmente, não... Não vejo... Grandes novidades, não. Cuidado só com o Double Hit, galera. Que esse boneco aqui, pra te tragar um Double Hit, é... É basicamente ele querer, tá? Segue muito critério, não. O Laser dura mais tempo do que o Iframe, então... The Lovers. The Lovers. Move, speed. Cante, hein? What? Tá na frente do cara. Filho da puta. O Lime me mandou um golpe na lateral. Safadinho, cara. Well played, bem jogado, com certeza. Cara, saí de frente o boss. Let's go. Cara, aqui é só deixar o cara fazer o trabalho sujo pra mim. Ah... Vou embora. Eu até pensei em peitar o Rush nessa run, galera. Mas não sei, velho. Não tô achando meus dedinhos aquecidos, tá ligado? Pra um desafio desse tamanho. Eu não vou... Não vou ser o machão. Apesar do que o fogo aqui, ele tá... Simplesmente brutal. Então, Ligo, eu até prefiro que esse cara explodem eles. Caraca, quantos deles? Quatro? Meu Deus, irmão. Ai, que horror. Ok, Paul. Corante o caminho, puta f***. Manda pro longe do jogo. Porra, hein. Eu tenho que fazer uma beta ou arena? Pra um cara te bater é um absurdo. Cara, eu tô curioso pra saber onde é que isso aqui vai dar. What the fuck, cara? O que tá acontecendo aqui, velho? Que layout malucaço. Cara... Tô entendendo esse layout, velho? Aqui tá com cara de última sala, mas... A gente vai explorando. É? Foi isso mesmo. Foi só uma alucinação do Edmundo. Passagem não vai estar aqui. Eita... Tranhão. Eu queria mais um luck, cara. Dez set de luck tá... Tá pouco. Bora. Olha esse cara de porrada, vai. Tão atirando bem, tá? Set de Tears. Damage ainda deve um pouquinho, mas com relação a Tears a gente tá muito bem. Qual que é a parte positiva? Tô com muito luck, cara. Então isso aqui vai ser muito bom pra gente. Mano, eu vou de Horror of Babylon. Ganhar um damage mais move speedzinho aqui. Ganhar um damage mais move speedzinho aqui. Ganhar um damage mais move speedzinho aqui. Vou acessar para separar. Precisa ter que ver. Vou tocar nisso aqui... Não consigo usar ele em algum local diferenciado, não. Não dá, né. Market? Nunca? Tá louco? Eu odeio esse item. O que é isso? Ah, é um item divertido, assim, sem dúvidas. Só que não comba nada com a build. Nossa, os dangs funcionam super bem quando você tem ali muito damage, né? Ele fica mega divertido. BOOM! Tchau, Bon! Você tá doido, tio? Tchau, Bon! O luck aqui, ele... Definitivamente muito bom, mas eu ainda não consegui aproveitar sem... Não, claro, não me queda mal, tá? Tá muito legal aqui com fogo e tal, mas... Tá faltando. Common Code bom pra caramba. Porra! Agora sim! Holy shit, galera! Agora eu tô 100% satisfeito com a build. Dead Bird! E aí... O que é isso? O que é isso? O que é essa manga, Polyphemus? Minha bomba está bem interessante já, ou não, na verdade eu tenho um multiplicador só. 17 de dano, mais um foguinho brutal, not today, galera era isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham curtido, não se esquece de deixar aquele like, grande abraço para geral, valeu, falou, fui, tchau.